Olá pessoal, sejam todos bem vindos aqui a mais um vídeo do canal. Nesse aqui eu trago para você coisa de How the Grinch Stole Christmas, ou no Brasil, o Grinch, que é um filme do ano 2000. Lembrando aí que é um filme dos queridinhos aí do Natal e vai passar aí pelas duas horas aí na sessão da tarde, ou sessão de sábado da Globo. Então se você estiver assistindo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E sem mais enrolações, partiu pro vídeo! O título original de Nutcracker and the Four Wilmys, ou no Brasil, o Quebranoses e os Quatro Reinos, é um filme americano de 2018, do gênero Aventura e Fantasia, dirigido por Lassie Haustrom e Joe Johnston, com o roteiro de Ashley Powell e Rob Menzer, baseado no romance Nuss Necker and the Mauskönig, ou seja, baseado em um livro alemão, do E.T.A. Hoffman, por sua vez inspirado no balé ou quebra-nose de Tchaikovsky, acho que é assim que se pronuncia. Exilado aí pela Keira Keitley, a Mackenzie Foey, Eugênio Derbys, Matthew McFadden, Richard G. Grant, Misty Copeland, Ellen Mirren e Morgan Freeman. Foi lançado pela Walt Disney Pictures em 2 de novembro de 2018. O filme teve um custo aproximado aí de 120 milhões, e em sobretaria mundial foi praticamente um fracasso, pois recebeu apenas 173 milhões de dólares. 173 milhões. Ou seja, com uns ganhos aí aproximados em 56 milhões. O Quebra-nose e os Quatro Reinos foram lançados em 2 de novembro de 2018, em 2D e Real 3D e MX3D, substituindo a data original da adaptação do live-action de Mulan. E o Taser Tralier foi lançado em 19 de dezembro de 2017, em frente ao The Greatest Showman. Ou seja, uma coisa aí levou a outra. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Se vocês forem novos, já se inscrevem aí embaixo. Ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos. Também façam questão de sugerir o próximo vídeo aqui no canal. E sem mais enrolações, eu espero vocês no próximo vídeo.